Curta nossa página no Facebook e fique por dentro das novidades. Pra quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Manos. Ui, nem consigo não, tô porcando de rir aqui esses cotô. Ó morre o antibóton. Ah, mas a graça é ver vocês, porra. Ah, a graça é ver vocês chorando, cara. Os bebezinhos. Tamo junto, anti-hackers, neguinho. Então se liga, ó. Os moleque compra VIP, mas não compra um fone, velho. Olha isso. O cara compra a VIP pra fazer SF, tá ligado? E o fone que era pra se... E o pessoal que eu tomava a VIP, eu vou botar o maior dano VIP de cachorro da família dele. Olha, nada gargitido ainda. Olha o cara cebando, velho. Olha os caras cebando, velho. Tá doido, mano. O cara cebando a puta zoando, hein? Zoando, velho. É o Kaique, pô. Ele é o anti-hack, pô, o Kaique. O Kaique aí que é o anti-hack. Aham, é eu, né? Ai, o Kaique aí, mano. Meu Deus, cara. Que que esse moleque, velho? Que que esse moleque, velho? Aí, ó. Pronto, agora não vai zoar, mano. Como é que você é bozo, velho? É o David do VotKin, hein? Porra, nem fala nada. Nem fala nada. Quem vai postar o outro? Que é o outro que tava cagando nessa área, filho. É o... É o Smoke, é o Smoke. É o Smoke, é o Smoke. É, gente. A gente tem que cobrir o maluco com uma cebada, velho. É o Smoke, pô. Pô, os caras é foda, velho. Pô, o tempo que tá gastando esse FF dá pra ter feito 3. Não é não, pô, é da dor. Tá porreta, mano. Dá pra pegar esse FF é normal. Mano, esse fogo aqui é quente, velho. É mesmo. Esse fogo aqui queima, mano. Porra, não sabia não que queimava. Ah, vá. Tem fogo aqui, mano. O fogo é frio. O fogo é frio, pra mim ele gelava. Que descoberto de fogo quente. Não sabia que o fogo era quente, não, mano. Já, já, já. Tá a cargo pra ninguém, não, então. É, se não ele vazio, eu acho, é. Porra, aí é a tiração, mano. Os caras não sabem fazer FF direito. Tá comendo esse merda aí. Bora, tio. Acerta esse tiro. O fogo é quente, mano. O fogo é quente, mano. O fogo é quente, mano. Se inscreve no canal lá, pô. Dá aquele like. Como é? Como é? Como é? O canal é lixo, cara. Eu sei que você vai lá assistir, pô. Tá bocado. Eu já pensei que aquela porra lá é lixo, mas caralho. É mesmo, moleque zahack. É t-hack, né? Deixa o moleque zahack no porra. Deixa o moleque zahack no porra. Deixa o moleque zahack no porra. Tem que deixar os caras voando. É, deixa os caras voando, castelo lá. Até a volta do Messias faz melhor, pô. Um moleque zahack tem 700, vai a minha. Porra, ninguém vai derrubar na internet, não. Esse smoke aí também tá zoando. É, falei pra tu, pô. É, o que eu falei pra tu, pô. Tem que derrubar a internet pô, desses caras. Cara, zoa, porra. O cara, por quê você tá zoando? Esse aqui não é rápido, mano. é uma nova marca porra por que é que eu acho que a bola não tem mais diferença não tem o que fazer é matar a vela tá vendo a hora ela acabaram por cima na ff é morar mais claro os cara tá zoando aí É o Smoke, pô. O Messias tá ficando zoando. O Messias tá ficando zoando. O Messias tá ficando zoando, pô. Deixa eu ver aqui. Tá nada bom. Pô, Messias, tu vai ficar zoando? Pessoal de Lock também, que bom. Esse Kai também tá zoando. Que geral, pô. Bora derrubar a internet, pô. Derrubar a internet, pô. Comprar um fone primeiro que é bom, né? Os caras com fone lixo. Os caras zoeiro, mano. Porra, foda, né, velho? Vai com calma aí, mano. Já foi três? Pô, que tu viu, né? Porra, mano. Cadê o moleque, né? Eu tô invisível. Eu tô lá em cima da ponte, lá, pô. Vou matar o BL aqui pra acabar, pô. Ele tá de hack, ele tá de hack. Ele tá de hack. Eu tô voando, pô. Eu tô voando, pô. Olha pra cima aí que você vai me ver. Olha pra cima aí que você vai me ver. Achou. 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 Chora, bebê. Mato o BL, mato o Team BL. Por que tu me chora, cara? Chora, bebê. Eu adoro aqueles marechais bichos que choram quando vai voar. Eles ficam putos. É, cara. Eles choram, chora. Tem traveco na sala? Tem traveco na sala. Mas foi no RSLX que tinha um travecão, mano. Mas voou. Ninguém pegou. Esse Messias aí também tem cara de ser traveco, Messias. O Roche. É, esse é o maior voz de viado, mano. Filha da puta. Filha da puta. Ó o gamer. Bebê. Bebê. Porra, mano. O impossível que eles ficam fazendo FF depois vem com VIP na sala, mano. Caralho, moleque. Tem vez que dar na cabeça. Caralho, moleque. Isso aqui vem de VIP, mano. Que lixo. A cena te interessa não, pô. E te interessasse nós falava, pô, no começo. Trouxa. Filha da puta. Cone. Chora, chora. 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 Tocha de lá. Chora, bebê. Bora o pai na raça, bora. Cês não conseguem. Bora, moleque. Cês não conseguem, cara. O pai na raça não consegue. Ah, é que é igual um FF, é igual um hack, né, cara. Depois de paz não quer parar, né. É vício. É vício. Aí depois sai já em bot. É igual a crack. É igual a crack. Cês não conseguem. É só o pai na raça. Não conseguem. A9f. Cês não conseguem. Tão, 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 tão. E você cês entende. Tão, tão, tão. Tão, tão, tão. Tão, tão. Tão, tão. Tão, tão, tão. Agora criou, agora me banho do terrestre Eu moro na Angola Não, não, travou, viado, foi mal Travou nada, para, caralho Porra, mano Esse A-N-Tune aí Travou mal Travo, calma Travou o mouse, mano, tão falando sério, pô Travou, olha lá, travou como, tu tentando matar os outros, lá, lá Como é que travou, pô Tô matando ninguém, não, duro Comix, na moral mesmo Você tão falando que travou aqui, pô Não, não, parei, parei Travou, pô Travou, pô Ô, Tony, na moral, Tony Ele viu o tutorial errado Eu acho que ele viu o tutorial do Rafa se pucar, cara Caralho, véi Porra, meu irmão Ai, moleque, tô me achando Ô, Tony, na moral Chora não, bebê Sem chorar, bebê Esse ficou engraçado, rapaz Porra, mano Esse ficou engraçadinho, baboreto Porra, nem fala Ah, vai tomar no cú, moleque Vai você, porra Vai o panahasta arrombado Vai lá, pô Eu pokei de rir, mano, dá Consegui nem jogar, matar, atirar ali Os caras arrombado, véi Vou parar de matar Matar você agora, vai lá Mata não, pô Me dá os kills aí Eu tô negativo por causa dos hacks, pô Me dá os kills aí Olha, meu ping Vai falar que tá derrubando a net agora É, cadê Tá derrubando a net agora É, cuzão Tá derrubando a net? Tá mesmo? Caralho, derruba aí, mano Big Zero subiu, pô Fala aí Tá derrubando a net Toma, headshot Adaga, filha da puta Caralho O cara ainda visou ali, ó Meio de nada Se é que ainda conseguiu matar o Carlos Ainda conseguiu Anti-hack, ninguém se inscreve lá no canal, lá, pô Anti-hack Se inscreve lá Vai lá, dá aquele dislike lá, pô Então, anti-bosta, pô Dá aquele dislike lá Então, pô Tem que ser anti-bosta, tá ligado? Nós tá derrubando as bosta aí É, claro Atrapalhando as bosta Meu ping voltou, meu ping voltou O CF melhorou Meu ping voltou Ah, caralho O ping foi 50 mil O ping foi 50 mil Nem conseguiu não, velho Tô porcando de rir aqui Esses cotô Só morre o anti-bosta Ah, mas a graça é ver vocês, pô Só morre o anti-bosta A graça é ver vocês chorando, cara Os bebezinho Cara, quando tem um bebezinho assim Que tem voz de adulto Mas é um bebezinho que fica chorando Ai, ai, não é certo Deixa o logo me matar, cara Deixa o logo me matar, velho Olha lá, anti-bosta Pega meu ace aí, homem Pega meu ace Ele vem falar comigo Pega lá o ace, cara, pô No FF eu de ace, moleque Isso é mito, velho Eu sou foda, moleque Moleque, antes de fazer FF É, compra um fone, velho Porque caralho, velho Compra um fone aí, velho Puta que pariu, mano Cala a boca, moleque Compre um fone, lixo Cês fone aí, de Compre um fone, cara Compre um fone, cara Compre um fone, cara Compre um fone, bosta Meu seu merda Qual é? Compre um fone, porra Cadê aquele banzinho básico Aquele banimento básico do TS Aquele ban Que dá mais grata no beat ainda Cadê, porra Cadê o Rocha Cadê o administrador lixo daqui O moleque joga aberto Quer falar, mano Cadê o administrador lixo aqui Então rala Lixo Cadê o ADM lixo Rala também Pronto, ficou quietinho agora Rala Cadê o administrador lixo do TS Rala Rala Cotoco, cadê pra banir Caraca, os caras não tem nem cargo pra banir a gente Nossa, velho Que vergonha O pior FF do mundo Que vergonha Não moral, vou ter que mudar essa parada aqui Ah não, velho Brincadeira, velho Essa parte eu vou ter que editar Isso foi vergonha demais Não, olha isso Olha isso, galera O cara tá fazendo FF no bem-vindos Tem cargo ainda Ah não, tá de brincadeira comigo Puta que pariu Os caras não tem nem cargo não banir Puta que pariu, mano Caralho Que vergonha Que vergonha, mano E aí, moleque E aí Não deu teu cu, mano Teu cu, mano, é É, é mesmo É mesmo, é Rala Os caras não tem nem Cara, não tem nem cargo pra banir a gente, cara Ah, DS fez roche, velho 20 reais, cara Olha isso, moleque Pega nós no beta Ah, sai daí Você faz FF, velho Você acha que o beta é FF Olha meu KD, rapaz Olha meu KD, rapaz KD, rapaz Olha meu KD KD de FF Só tem Só tem eliminação Mapa sem saída KD do moleque Só tem Eliminação Sem saída Porra, mano Os caras tá zoando, velho Fala aí, ó Tem ninguém zoando aqui, não, mano Mata mais não, olha Mata mais não Mata lá no fogo Você mata no fogo, viado O bagulho é doido Se inscreve lá no canal, lá, pô Dá aqueles like, lá Vai lá, anti-hack, lá Dá aqueles like lindos Dá aquele ban, derruba a internet, mano Aí, ó Acabou, mano Acabou, acabou Valeu Salva aí, porra Você vai fazer o quê? Vamos ralar like a loja Ah, meu ovo Vai mesmo Vai mesmo Manda um salve lá, pô Dá um salve aí, hein Quer um salve pro vídeo? T-hack, neguinho Porra Pô 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 Peguei Peguei meu ovo, cotô Quer ver meu KD? Quer ver meu KD? Quer ver meu KD aqui? Já tá salvo já o link do Tune aqui E daí o Tune? Tô salvo, tô salvo 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 Tô salvo